No maior experimento social já feito no Rush brasileiro, eu reuni 400 jogadores e coloquei eles no mapa do Brasil com apenas uma missão, construir o país. Sem absolutamente nenhuma regra, como essas pessoas irão recriar a sociedade a partir do zero? Quais serão as alianças, os conflitos e a surpresa ao longo do caminho? O destino do Brasil tá na mão deles e sem mais delongas eu lhes apresento 400 jogadores construindo uma civilização no Brasil. No primeiro dia os jogadores nascerão ao redor do país pra decidirem onde vão morar. Nós temos o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. E essa é a mais importante, o meu sonho de chegar a 100 mil inscritos. 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. Me ajuda aí, vai. A primeira região a ser introduzida será o Nordeste e um grupo conhecidos como Conexão Nordeste liderados pelo MED. O Nordeste é onde tudo começou, mas está longe de ser o lugar onde terminaremos. Transformaremos nosso país em uma mega potência, mas antes será necessário reestabelecer a estabilidade nacional. Pela força, restauraremos nossa soberania. Peço para que cada pedra de enxofre que virem, para cada árvore não derrubada, lembrem-se sempre do nosso grande lema. Amo o nome da honra mais do que temo a morte. E lutem, não por vocês, mas pela glória de nosso grande Brasil. Construindo o Nordeste vem com uma grande responsabilidade. Porque eles possuem uma escavadeira gigante que minera 4 mil sulfur a cada 2 minutos. E logo ao lado, a área militar, um monumento no rush onde você pode lançar mísseis em qualquer pessoa. Essa arma é uma grande ameaça para o resto do país. Quem domina o Nordeste tem um poder imenso em suas mãos. Indo um pouco para cima no mapa, o Norte abriga uma mineradora de alta qualidade, montanhas cheias de minérios, Uma vasta floresta e um monumento único conhecido como Jungle. Além disso, uma central elétrica rica em combustível. Aqui no Norte, o caos já começou. Enquanto o clã Tarântulas farmava e começava a construir sua base, o clã Primeiro Biz atacou com tudo. Sem piedade, eles invadiram a base do Tarântulas e levaram todos os recursos que eles haviam coletado. Esse pode ser o início de uma grande guerra no Norte, onde apenas os mais fortes sobreviverão. Mais para o meio do mapa, no Centro-Oeste, tem o monumento mais forte do jogo. A plataforma de lançamento e tem um tanque que fica patrulhando 24 horas. Posso dizer com certeza que o time que dominar esse monumento vai ter em mãos muito poder explosivo. E pelo visto, já tem um clã dominando essa área. Eu vou aproveitar para entender quais são os objetivos deles. Nosso plano é monopolizar tudo. Ué. Quase de tudo. A gente está disputando aí a região com outro time também. Vamos já já mandar ele para a casa do c******. Tá. Já na área mais remota do país, o sul é rico em minérios. Abriga um poderoso monumento ágico e também uma mineradora que farma 5 mil pedras por minuto. Pode-se dizer que quem dominar essa região será um alvo iminente para o resto do Brasil. Então vamos falar com o grupo que domina aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo. Já cheguei no meio de uma proposta aqui. Você está na mineradora, não está? Mineradora de pedra? Isso. Ali. Ali. Você quer negociar, meu padrinho? Eu dou o diesel, aí tu usa lá e dá 80% para nós e pega 20% para você. O que é que tu acha dessa proposta? Ué. Você, eu gostei, gostei? Gostou. Gostou? Fechou. Então, eu vou pegar o diesel. Gostou? Não, o patrinho é meu parceiro. 70%, 70, 30%. O patrinho passa comigo. Ai, mas é assim. Pode ser? Fechou? Você... Topado o trem. Esse é o teu. No rush, o telefone é a forma mais eficiente de se comunicar com alguém que está do outro lado do mapa. E parece que o recruto está aproveitando ao máximo e fazendo boas alianças, prometendo apoio em troca de recursos. Ó, aqui nesse time eu diferenciar o seguinte, meu padrinho. Ninguém manda em ninguém, cada um faz o teu e geralmente quando nós vamos raidar está tudo errado. Aí nós botamos a culpa em cada cal que deu a cal, entendeu? Tá, então todo mundo tem a culpa normalmente. Exatamente. Mas ninguém é o dono da verdade. Você tem... Você quer raidar alguém aqui? Já tem algum inimigo em mente ou ainda não criou animizades? Não, ninguém tem aqui não. Só tem os caras da TPS lá da mineradora, mas eu estou fazendo um contrato com eles aqui. Saindo da base do recruto, eu fui na base do time TS, que é o Team Sul, conversar com o líder deles. Então, a aliança com o recruto é o seguinte, a gente está aqui dominando essa mineradora de pedra, né? Ele estava interessado na nossa mineradora de pedra, ele falou, olha cara, a gente está fazendo a aliança ali com um, dois e-prime, irmão, com 24 cabeças, tu vai querer dar uma de doido? Ele falou, não, não. Então, ó, pensando nisso, a gente, ó, a gente vai ceder um pouquinho de dízio da base que precisa, aí vocês cederam um pouquinho também, entendeu? A gente falou, beleza, fechou. Aí a gente fez essa parada aí, entendeu? Entendeu, entendeu? É os guri, é os guri, mano. Ah, é os guri do sul. Ah, então vocês estão numa aliança muito forte, porque o time deles lá está grande, vocês estão grandes. Mas vocês têm alguma animizade além do recruto aí que vocês estão fazendo aliança ou como é que está? Então, a gente estava vendo com o CMJ, né, e o André Roça, a gente está ali puto, né, porque ele roubou um spot nosso. A gente está ali puto com ele, ele é um dos nossos focos de raid, com certeza. Tá, entendi. A gente almeja deixar o sul forte, fazer um muralho ali na frente. E dominar o sul aqui, depois que dominar o sul, dominar o Brasil todo. O sul já é nosso praticamente. Aqueles caras ali de baixo, aqueles caras ali de baixo que a gente quer raidar, ó. O Timso não está nada feliz com a presença do vizinho deles e estão indo lá cobrar. Aconteceu um negócio ali que eles vieram falar pra mim que, ó, se não passar imposto, não pagar imposto pra eles, eles vão me raidar na pedrinha. Eu estou aqui decidindo o que eu vou fazer, se eu saio daqui, se eu fico aqui, mas eu acho que eu não vou arraigar, não. O André está jogando sozinho e com muita coragem em meio a tantos grupos. Veremos quais serão as decisões que ele vai tomar ao longo da jornada. E a última região a ser introduzida é o Sudeste. E vocês vão entender o motivo. O Sudeste possui apenas um porto e a única safe zone do servidor. Devido à escassez de recursos, essa região se transformou em um verdadeiro caos. O clã Os Crias do RJ arregueu sua base ao lado do clã T-Send. E o que se vê é um caos enorme. Os dois grupos não conseguiram chegar em um acordo de aliança benéfico para os dois e agora estão apenas em busca de caos. Francamente, eu não vejo futuro nenhum pra nenhum desses grupos. Parece que o único objetivo deles é semear o caos sem olhar além disso. No amanhecer seguinte, três novas jogadoras entraram em cena. Conhecidas como os Donas da Erva, chegam com um plano ambicioso. Mas pra isso elas precisam de uma aliança forte o suficiente pra protegê-las do perigo. E é quando o grupo do recruta vê uma oportunidade e chama elas pra uma reunião. Então, é, velho. Dá pra gente ajudar. Dá pra gente... Mas qual é a proposta aí que você tem pra gente? Vai, vai... A gente ia fornecer... Aí as ervas e as berries, entendeu? A melhor. Não tem... A melhor. A melhor. Chazinho e tudo. Um farm que vai te dar uma energia a mais, um gás a mais no farm. Eu sei que vocês não gostam de farmar, então ele vai te dar um chazinho que vai farmar muito mais, entendeu? Sem precisar gastar muito seu tempo no farm. Calma, 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 calma. Vamos chegar a gente aqui, vamos conversar aqui dentro. Nós já é difícil, nós já é difícil. Vamos aqui, vamos conversar aqui dentro. Tirei, diga, diga, diga. Não, é que vocês achem? Vai tá bom pra casa? Depende, quem vai farmar? Eu quero saber quem vai farmar. Quem vai farmar? Quem vai farmar? Quem vai usar? Ah, nós... Ah, tem o tio Guga, tem o tio Guga aí, tem o tio Guga aí, tem um antirrus aí, né? Tem um antirrus aí também, ó, é. Ah, vai dar bom então a parceria ainda. Ah, dá um processo total então as menininhas aí, pô. Vamos chegar junto aí, vamos fortalecer pra gente ser fortalecido. Pagamento adiantado, pagamento adiantado. É, pô, mas se ela tem coisa que vai ter machado aqui, o bado, pô. É, burrão. Tem que fazer o bado primeiro. Nada ver, nada ver, nada ver, é, então. Porque se fornecer com os outros, nós podemos pegar comissão também, 20%, 20%. Não, se for sobre venda, deixa a venda delas, pô, deixa elas venderem, entendeu? Tem 20% nossos, ué. Ah, cê quer tirar uma porcentagem, hein? 20% porcentagem, calma, cê quer comprar? É, é, vamos pegar, vamos pegar. Vai dar certo, vai dar certo, é, essa é a proposta. Já pede a cueca também, porque cê tá levando tudo. É, é, é. É, é isso mesmo, é isso mesmo, bora lá. É, calma, é isso mesmo, 20%, 20%. Então, ó, vamos fazer o quê? Vamos expandir juntos, entendeu? O que é que acontece? Vocês vão vender e a gente vai ter uma porcentagem em cima dessa venda de vocês, entendeu? 20%. 20% é muito. Não, não é. 10%. 10%, 10%, não, 10%. Não é melhor 20% de alguma coisa do que 100% de nada? Cê é 7, 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 cê é 7. 15, então. 15, então. 15, 15, 15. 15. Feito, bati do martelo. Enquanto estava tendo essa reunião, um dos farmadores do recruta morreu farmando e tudo indica que foi uma das alianças que cometeu esse crime. Bom, nós estávamos paz, né, tranquilos, farmando, até que fomos atacados covardemente, grupo de aproximadamente 15 a 30 pessoas. É ou não é, do bom? É ou não é? Hum, 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 eram os 30, fortemente armado. Eles foram covardes, mas como nós estávamos só em dois no momento, é, agora é que, olha aqui, olha o que eu tenho aí na mão aqui, ó, olha que covardes. Farmer, meu amigo, isso aqui, ó. Agora vamos lá resolver com eles, vamos conversar certinho. Matar o farmador deles foi uma grande ofensa e todos os grupos do sul vão pagar feio por isso. Eles avançaram sem dó nem piedade, quebraram a primeira porta na bala explosiva e começaram a matar um por um. Nesse momento, os coitados desse time já sabiam que não havia chance alguma de defesa. Eles não encontraram nada na primeira base, então foram direto na base do Team Su, acabando de vez com a aliança. O Team Su acabou vacilando e facilitando o ataque, morrendo com algumas portas abertas. Esse foi um grande erro da parte deles, mas no final foi o mesmo, o recruta conseguiu o que buscava. Agora eles têm total controle do sul, e eles colocaram uma regra que todos que vivem aqui têm que pagar taxas. Essa foi a única alternativa que o time do recruta encontrou pra manter a paz na região. Indo pro Nordeste, a guerra também já começou. Times da região tão indo contra o MAD e suas ideias e tão fazendo de tudo pra controlar a escavadeira gigante. Mas como um bom líder, o MAD não abaixou a cabeça, e decidiu lutar contra isso. O MAD não tem mais um, tem mais um. Eu acho que o MAD não tem mais um. Eu acho que o MAD não tem mais um. Calma aí, eu aqui. Tão chegando, tão chegando. Tão chegando. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Boa mesmo. Boa, Andrade. Volta aqui. Vira pra mim, vocês vão ver. Vira pra mim, vocês vão ver. Vira pra mim. Vira pra mim. Cadê ele? Vou o troto. Vira pra mim. Não. Tô seguindo o cara, tô seguindo o cara. Meu Deus. Meu Deus. Um MAD matou os oito, velho. Esse ataque foi um sinal de desrespeito com o grupo do MAD, conhecidos como Conexão Nordeste. A partir desse momento, eles começaram a cobrar taxas absurdas de todas as bases da região. E quem não pagasse, eles pegariam a força. Com todo esse caos sem controle acontecendo no país, um grupo em busca da paz nacional criaram um novo congresso brasileiro. E é claro que eu quero entender os planos do deputado líder. A gente quer criar um espaço em que todo mundo possa falar, ser escutado, sem agressão, sem gente se matando, se batendo por aí, que nem é na maioria do mundo afora aí do Rust. Cara, a gente não tá querendo raio da ninguém. A gente realmente só quer criar um espaço seguro pra todo mundo poder conversar sem ficar se agredindo por aí. sem essas inimizades. E assim que eu terminei de falar com o líder do congresso, o clã Conexão Nordeste liderado pelo MAD sem piedade alguma explodiu o congresso. Tudo indica que eles não buscam paz alguma e querem controlar o país com suas próprias ideias. E no momento, ele já controla a região Nordeste toda com muita facilidade. O deputado líder Lalauz não desistiu da sua ideia de criar um local onde todos possam conversar em harmonia. Ele fechou os buracos causados pelo Nordeste e convidou todos os líderes e vice-líderes para uma reunião, pra discutir sobre o futuro do país. Eu sou o deputado Chupaca, sou vice-líder do congresso, juntamente com o nosso líder Lalauz. Nós somos o congresso, nós somos pacíficos por enquanto. Aqui é um lugar pra que a gente possa conversar democraticamente, sem um começar a atirar no outro, sem nada, sem mortes por enquanto. Hoje, às 23 horas, nós fomos alvo de um atentado terrorista. Nossos vizinhos vieram contra nós, de má fé. Estudaram nossa base por dentro e eu vou dizer uma coisa. Em nome do congresso, haverá retaliação contra vocês. Boa! 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 Meu nome é Ricula, sou da Conexão Nordeste e tenho um recado para todos do Brasil. Nós estamos aqui para dominar não só a região Nordeste, mas também para fazer grandes alianças e juntos, quem sabe, trazer a paz para o mundo. O Conexão Nordeste, determinado a impor sua visão de paz, está disposto a usar força bruta para alcançar seus objetivos. Eles acreditam que só com um governo central, forte e autoritário será possível para estabilizar o país. Eles querem fazer isso a qualquer custo. Enviaram três soldados apenas para arruinar e acabar com a reunião organizada pelo novo congresso. E essa já é a segunda vez que eles atacam sem piedade. Voltando ao Norte, o clã Tarântula se reergueu em uma nova base e foi para cima do clã Primeiro Bis. Eles destruíram uma das baixas de farm de recurso deles enviando um claro aviso para o clã Primeiro Bis. Em meio a todos os conflitos territoriais acontecendo em todo o país, um grupo estava focado em fazer outra coisa. Então, eu fui conversar com eles. Eu quero que você me... Opa! Quem veio lá? Rapaz, que susto, rapaz. Cara, o que é isso, cara? Você pode me explicar o que... Que base é essa, cara? Opa! Bem-vindo ao Brasa News! Esse aqui é o Brasa News! O seu jornal do servidor, entendeu? Todas as notícias quentinhas aqui, todas as informações direto na sua tela, meu nobre. Vem, vem aqui, ó. Me segue. Siga, siga-me. Filme os bons. Aqui, ó. Você tem que fazer um pulinho aqui. Ó! Ih, vambora! Caraca! Que da hora, velho! Gostou? Caraca! Muita subida! Caraca! Caraca! Nossa, velho! A portinha. Online 24 barra 7, pô. Só notícia 24 horas. Ah, ele mentiu, né? Vambora, meu parceiro. Ah, que isso, pô. Não tô mentindo, não. Aqui, aqui ainda tá em construção, entendeu? A gente fez só o básico pra gente poder operar hoje. Então, o que que inclui o básico? A gente botou uma televisão de teste aqui, entendeu? A gente tava testando a tinta pra fazer o chroma aqui na parede. Aí... O que que mais a gente tem? Aqui é o primeiro andar. Vai ser o nosso hallzinho. Aqui no segundo andar. Comigo. Olha. Aqui a gente tem uma mesa de pebolinho pra galera que vinha aí poder se distrair, entendeu? Enquanto... É... Enquanto tá aqui, pô, esperando pra gravar e tal. Pode ficar aqui trocando ideia, pebolinho. Aqui a gente tem o banheiro. Entendeu? Fizemos um banheirinho pra rapaziada. Pode entrar no banheiro aí. Porque... Não. Fazer necessidade, tomar um banho, ficar cheiroso, né? Tem que ter um banheiro, né? Não, não. Um banheiro espaçoso aí com três cabines, dois armários, vestiário, entendeu? E aqui por hora tá o nosso estilo de improvisado, entendeu? A gente fez uma cena aqui. Uma TV de tela verde pra gente colocar a cena que a gente quiser. Essa caixinha aqui a gente senta nela pra descansar, entendeu? Primeiro episódio de jornal amanhã de tarde. Vai ter uma mega notícia e um furo que a gente ficou sabendo aí, entendeu? Primeira mão, coisa linda, coisa linda. Tá, então amanhã, tarde... Tem que ter meus repórter em campo. Fechou, fechou. Qual será essa notícia que o Brasa News tá preparando? Pelo visto, nós vamos ter que esperar até amanhã. Achou que não ia ter Brasa News hoje? Achou errado, otário? Bem-vindo ao Brasa News Express. A sua edição do Brasa News feita totalmente nas coxas. E agora um breve resumo do que tá acontecendo nessa bagaça toda aí, porque tá treta pra tudo que é lado, então você vai ver tudo aqui na íntegra agora. É com você aí, eu mesmo, porque só tem eu hoje. Na região sul, o clã do recruta dominou geral, mano. Tá tudo garantido lá, é só comemorar, só levantar a taça. Porque ele passou o rodo em todo mundo, tirou o vizinho ali, brigou com os vizinhos daqui, mas tem gente ainda sobrevivendo lá contra o recruta, entendeu? O que vai acontecer amanhã? Só amanhã pra saber, tá ligado? Porque eu não sou vidente. O Sudeste tá uma desgraça, irmão. Os caras não param de se tretar, é tiro pra tudo que é lado, um chorando, o outro pingando. E, irmão, não dá nem pra encostar lá. Encostou é bala perdida, tá parecendo um Rio de Janeiro de verdade essa parada aí, tá ligado? Então eu não aconselhei a galera na região Sudeste aí, porque tá... Eu mesmo tomei um tiro no ombro quando eu passei ali. Já no Centro-Oeste ali, perto da Lounge, tá bagaceira da desgraça. Tá todo mundo querendo dominar a Lounge por causa do Bradley. Nunca vi tanto PVPlayer reunido no mesmo lugar, entendeu? Os caras só querem saber do Bradley, todo mundo tá com fim de pegar no cano do tanque ali. E é isso, não tem muito o que fazer não, entendeu? É a briga do Bradley. E antes de ir pra próxima notícia, eu queria agradecer o nosso patrocinador desse evento. A Bebe Host. Sem a Bebe Host não teria Brasa News, não teria Brasa, não teria evento, não teria nada. Então, eu falo por mim e pelo nosso host do evento aí, Juninho. Muito obrigado, Bebe Host aí, por ajudar a gente a continuar aqui trazendo esse conteúdo de Rush, tá ligado? Por mais empresas que investam no Brasil aí no Rushzinho, que nem vocês. Valeu, Bebe Host. Rapaziada, nossos telespectadores aí, quem puder dar um salve pro Bebe Host nos comentários aí. Ajuda nós. Tamo junto e próxima notícia. Aqui no Norte, a região que eu tô mais ou menos aqui no Brasa News, tá tudo meio calmo, entendeu? Tá uma guerra fria ali, parece que os caras tão só se armando, mas isso aí pode esquentar amanhã, hein? Vamo ver o que que vai acontecer, se os clãs vão botar pra rola aí, o que que eles já farmaram, ou se eles vão ficar nesse só, ai vou farmar, tô esperando o wipe do semana que vem aí, entendeu? Porque eu não sei o que que esses caras querem dar vida não. Já no Nordeste, o Conexão Nordeste manda no pedaço, entendeu? Garantir o território, estão de olho no Centro-Oeste. Será que vai rolar uma expansão? O que que será que vai acontecer? Será que eles vão ser gananciosos a esse ponto de tentar dominar outra região além daqueles já... Eita, rapaz, eu já esqueci como é que eu falo. Além da região que eles já dominaram tudo? Então aí a gente vai ver amanhã, entendeu? Porque normalmente aí eu tenho duas bolas e nenhuma delas é de cristal pra eu saber o que vai acontecer, entendeu? Amanhã eu te vejo por aí. Esse vai encerrando aqui o Brasa News de hoje. Fique ligado pras próximas notícias explosivas aí. Boa noite e até a próxima. Eu acho que é isso, tchau. Valeu, rapaziada. Pode apagar a luz aí, irmão. Mas a grande dúvida é... Será que todos esses problemas serão resolvidos? E é dessa forma que nós chegamos ao final do primeiro dia. Sejam bem-vindos ao segundo do dia. Hoje nós teremos muitas coisas acontecendo no servidor. O novo time entrou e eles não são do tipo que brincam de serviço. O Shocker e o Chubb decidiram construir uma base na divisa do Centro-Oeste com o Norte. E os clãs que vivem ao redor não estão gostando nada disso. Então eu vou conversar com o líder de um dos clãs pra entender o caso. Aí nós estávamos farmando aqui. Nós vimos o... Acho que era o Shocker, o Henrique... Não sei se era o Chubb ou mais alguma pessoa, tá ligado? Aí nós fomos perguntar pros caras que eles estavam fazendo aqui. Eles falaram que vão cuidar uma base aqui. Aí... Perguntaram se vocês querem aliança também? Porque nós temos aliança aqui. Essa área aqui é tudo nossa. Aliança é nossa. Aí os caras falaram que querem guerra. Então eles vão receber guerra em troca. Os clãs DF e CR-14 dominam essa divisa do Sudeste com o Norte. E agora se uniram pra eliminar a nova ameaça que surgiu na área. Nada, não sei se estão fazendo Jarval ou estão grifando. Matei um. É Jarval. Um sete? Uhum, matei um. Espera aí. Eu acho que eu matei, eu acho que eu matei. Puxa lá, puxa lá. Quebrei, quebrei o bagulho. Puxa lá, puxa lá. Chega aí, Chubb, chega aí, Chubb. Coló lá, coló a cama. É só quebrar ele que ali dentro, eu acho. O teto tá de sete. Não. Quebrei, ele não guilda mais. Ele tá preso ali. Tem um, tem mais Henrique. Peraí, peraí. De red nele, vai tu, vai tu, vai tu. Aqui. Pergando. Matei, matei. Ele pode buildar de novo, calma. Deu, deu, atirei nos dois. Boa, boa, quebrou. Não builda mais, por 30 segundos. Matei, matei. GG. Boa. Vão, porra! Seu fudido! O Choque e o Chubb defenderam a base com muita facilidade. Veremos no futuro se eles continuarão em guerra ou se juntarão à aliança. Indo pra direita do mapa, no sudeste, o time e os crias do RJ explodiram a base dos vizinhos e agora tem um controle da região. Já no norte, o clã Tarântulas não esqueceu o que aconteceu ontem no começo do evento e eles passaram horas e horas se preparando pra sua vingança. E finalmente chegou a hora. Construíram uma base de ataque em frente e começaram a explodir a base do umbis rapidamente. O ataque foi rápido, mas preciso. Eles capturaram o líder do clã umbis e o forçaram a tomar uma decisão. Ajoelhar perante o novo líder do norte ou ser expulso da região. Sem muita opção, ele escolheu se unir ao norte e pagar as taxas exigidas. O sul deu o primeiro passo pra conquistar o controle do país. Durante a noite, eles aproveitaram que os jogadores estavam dormindo pra destruir as centres e as eólicas de todas as regiões. Enviando um claro aviso. O sul tá chegando. Diante de tudo isso que tava acontecendo, foi então que o clã que domina o centro-oeste convocou o nordeste pra uma reunião. Eu sou o Mad, a gente hoje tá morando lá no deserto, a gente trabalha lá em cima da região do nordeste. E nosso objetivo é transformar o Brasil nessa república pra um império, tá bom? E a gente tá disposto aí a fazer alianças, fazer o que for necessário pra gente conseguir transformar nosso país em um império novamente e trazer a estabilidade política de volta, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por ter falado com a gente. Estamos procurando por alianças. O que acontece? Nós sofremos durante essa madrugada um ataque terrorista. Suspeitamos que sejam os terroristas do servidor. E estamos fracos. Nós precisamos nos reerguer. Estamos procurando alianças pra conseguir fazer isso da melhor forma. Nossa majestade aqui, ele aceitou a proposta, tá? A gente pode negociar os termos aí. E eu espero que essa aliança nossa, ela seja muito próspera e ela traga muitos benefícios mútuos para ambas as partes. O nordeste vai fornecer a escavadeira gigante em troca de munição pra mísseis MLRS, que eles planejam usar contra o sul. E é agora que a verdadeira guerra vai começar. A cada 20 minutos o nordeste lança mísseis na base do recruta no sul. E eles não pretendem parar por aí. Ontem eu mostrei o estúdio do Brasa News pra vocês. E agora a primeira reportagem do servidor vai ao ar. Boa tarde. Acabamos de receber a informação que um navio cargueiro está navegando em águas internacionais com destino à costa brasileira. Nesse navio contém um refém da família Recruta Osvaldo, que é um membro da realeza de Bellium Horizontion da Coreia do Norte. Temos mais informações com o nosso âncora, Polly. É com você, Polly. Não tô entendendo nada que esse cara tá falando aqui, mano. Os chefes são indo da matéria merda pra fazer sempre essa. Opa, boa tarde, Todd. Estou aqui diretamente de Bellium Horizontion, onde a família real está desesperada para ter o seu filho querido em segurança novamente. Nossa equipe aérea conseguiu algumas imagens de drones e as informações até agora é que se trata de um navio cargueiro que está sendo escoltado por dois tugboats repletos de piratas fortemente armados. Eles têm muito poder de fogo, incluindo diversos mísseis antiaéreos. Nenhuma aeronave tripulada consegue chegar próximo ao local. E já tivemos alguns drones abatidos. Muito obrigado, Polly, pelas informações. Enquanto estávamos passando as imagens aqui aérea, chegaram mais informações sobre quem é esse membro da família real e uma suposta recompensa pelo resgate. É com você, Pandora! A família Recrutasvaldo é conhecida por seu importante poder bélico. E o motivo do sequestro envolve o roubo de inúmeras ogivas nucleares. Detonadores foram implantados dentro da mochila do refém e a família está desesperada a ponto de oferecer 10 ogivas nucleares em troca do filho deles em segurança. A família ainda tem acesso a um desses localizadores que foram implantados no refém e decidiu compartilhar com todos os brasileiros a localização em tempo real para que facilite nas buscas e ajude a resgatar o seu filho, Cabê de Ovo. A bomba está equipada com um sensor de vibração e velocidade, que detona automaticamente se o refém se mover acima de uma certa velocidade ou de forma bruta. Isso exclui qualquer possibilidade de transporte por veículos rápidos, como helicópteros, carros, trens, cavalos e pequenos barcos a motor. O refém será considerado salvo assim que entrar em segurança no core de uma base, seja ela qual for. E assim que a segurança do refém for confirmada, a equipe que resgatá-lo irá receber um detonador que dispara 10 ogivas nucleares capazes de devastar uma região de 10 quadrantes. Obrigado, Pandora! Essas são todas as informações que temos. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Então é oficial! A região que resgatar o refém será a mais poderosa do servidor, sendo capaz de aniquilar qualquer outra região do país. Os jogadores perceberam que amanhã será um grande dia e começaram a se preparar. E foi aí que o Nordeste deu o primeiro passo e foi em busca de mais apoiadores. Eles convocaram uma reunião com o clã que domina a região do Norte e formaram uma aliança enorme. Agora, as três regiões estão trabalhando juntas para expandir cada vez mais. De um a um, os grupos espalhados pelo país começaram a se reunir. Diante de todos esses acontecimentos, o novo Congresso reconstruiu a sala de reuniões e convocou os líderes para mais uma reunião na tentativa de trazer a paz para o país. Mas como vocês sabem, reunir muitos brasileiros em apenas um local, o resultado é sempre o mesmo. Depois de muito xingamento e gritaria, o líder do Sul começou a falar diante de todos os líderes. No primeiro dia, o recruta atacou e massacrou o Clantinsul, que até então era aliado deles. E os expulsou do Sul, os forçando a irem morar no Norte. Depois que o recruta abertamente declarou guerra contra o Nordeste, os líderes voltaram a brigar e a reunião saiu do controle. O país virou um verdadeiro caos. Indo para o Sudeste, os crias do RJ fizeram uma aliança com seus novos vizinhos e agora controla a região. No Sul, o recruta estabeleceu uma aliança com o jogador solo André Ross e fortaleceu seu apoio às minas que trabalham na plantação das ervas. Com o Ártico, a mineradora de pedra e o cultivo do mercado legal, eles têm recursos o suficiente para entrar em guerra com qualquer região. Já no meio do mapa, desde a chegada do novo time, o Centro-Oeste está em um conflito interno. Mas o time do Baiano permanece firme com sua aliança com o Nordeste e não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo em sua região. No Nordeste, como vocês já sabem, eles simplesmente atacam todos e cobram taxas absurdas em troca de segurança. Você até pode viver aqui, mas precisa pagar o preço. Enquanto isso, o Norte está conquistando cada vez mais território. O clã Tarântulas dominando toda a região e forçando os outros a se unirem à sua causa. Seu plano principal é morar todo o Norte e permitir apenas pessoas autorizadas a entrar. Uma estratégia ambiciosa que requer mais aliados. Com uma bomba nuclear em jogo, os clãs espalhados pelo servidor começaram a se preparar. O Nordeste fez uma reunião com o Norte e firmaram uma aliança pensando no futuro. Eles vão fornecer a escavadeira gigante para o Norte em troca de uma aliança visando crescerem juntos. Então, o Norte, Nordeste e uma parte do Centro-Oeste estão trabalhando juntos para garantir o controle da bomba. E, finalmente, dominaram o país. Enquanto isso, do outro lado do mapa, o Sul não ficou para trás. Eles se reuniram com o Sudeste e o clã do Shocker e do Chubb para uma importante discussão. Decidiram unir forças visando o bem do Brasil. Afirmando que o Nordeste é composto por terroristas e não podem, de forma alguma, permitir que eles controlem o país. O Brasil está dividido em dois. Mas isso vai até quando? Quem garante que assim que um deles pegar a bomba não vai ter traição e retaliação? Isso nós só vamos descobrir amanhã. E assim chegamos ao final do segundo dia. O terceiro e último de experimentos chegou e a tensão entre os jogadores está altíssima. Hoje terá o evento do refém e a região que conseguir capturá-lo em segurança ganhará uma bomba nuclear. Capaz de aniquilar qualquer região por completo. Os jogadores passaram as últimas horas se preparando para esse momento. Agora, faltando algumas horas para o evento, vamos ver como os times estão se preparando. O Norte convocou o Nordeste e o Centro-Oeste para fazerem uma última reunião. Mano, é porque assim mano, eu acho que como vocês tem o Harbor aqui do lado de vocês, acho que seria vantagem vocês ficarem tipo aqui mano, esse Harbor aqui. E aí tipo assim, é meio que em etapas, tá ligado? É, o que a gente tem que fazer obrigatoriamente mano, é cada time tem uma cor de roupa que vai usar para a gente se reconhecer. Entendeu? E aí a gente vai se comunicando, vocês tem um telefone, a gente liga para vocês por exemplo, se a gente estiver no cargo. Se a gente pegar o cargo, vamos supor que a gente pegou o cargo. Aí a gente liga para vocês e avisa, ó, a gente está com o cargo. E aí até chegar no porto aqui vocês podem subir junto, entendeu? A gente vê na hora, mas assim, tem que saber as roupas mano, que cor vocês vão usar, que cor a gente vai usar. São três clãs, é isso? São três alianças? Ó, a gente pode usar o Joaninha ou o Brony mano. O Chin Su, que foram traídos e humilhados pelo recruta no primeiro dia, agora fazem parte da Aliança do Norte. São mais de seis clãs reunidos nessa sala de reunião. Essas três regiões juntas dominam a maior parte do país. Além disso, contam com uma frota enorme de helicópteros e vários carros blindados. Aumentando ainda mais seu poder e influência. Já o Su não fica para trás. Eles estão reunidos com o Sudeste, o time do Shocker e do Chubb e também estão com algumas táticas. O mapa se dividiu em dois grandes grupos. Os dois com o mesmo objetivo, dominar a qualquer custo. A hora do evento do refém finalmente chegou e eu serei o refém cabe de ovo. Como vocês viram, minha marcação estará aparecendo o tempo todo no mapa e qualquer pessoa pode me resgatar. Já tem um mini aqui atrás, mano. Ed, morto, piloto. Morreu os dois, morreu os dois. Meu Deus. Tem um mini na frente vindo pela direita e um balão na esquerda. Vês, três pela direita e um balão na esquerda. Ó, o primeiro da direita tá vindo já imbicando já. Tá vindo na reta do sol ali, não fazia com o B direito. Ah, os Thugs chegaram já pelo menos. Isso. Os cara foi esperto, eles pegam o bagulho. Ó o balão tomante aérea, tadinho. Foi demais. Nossa, ó o tanto de cara na oil. Meu Deus, é muito cara na oil, cara. Meu Deus. Pô, eu preciso saber quem é que é aqui, velho. Quem é esse? Meu Deus, ó o tanto de cara. John Koo. Ah, é os FL. É os FL. Esses caras são aliados do recruta. Eles são aliados do sul e do sudeste. Com minha marcação aparecendo pra todos, os clãs começaram a se movimentar pelo mapa. Tá tudo chegando, mano. O bonde vai sair em peso agora, fica tranquilo. Sai na quadra. Agora. É a trampa do norte. Trampa do norte. Caralho. Vamos lá. Caralho, fica a trampa do carro. Voltando pro refém, os clãs continuam tentando invadir o cargo a qualquer custo. Mas até o momento, os firas estão defendendo com uma certa facilidade. Porém, o cargo precisa parar no porto por alguns minutos e esse é o momento que os clãs estão esperando. Atenção, todos se afastem do navio ou serão abatidos. Se afastem do navio ou serão abatidos. Mano, deixa eu ver quem é, véi. Meu amigo! É a tropa do norte! O norte, nordeste e sudeste juntaram todas as forças pra conseguirem a posse da bomba nuclear. E eles cercaram o porto por todos os lados e começaram a invadir. Bora, entra, 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 bora Vamos, 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 me tira daqui, por favor. Pra onde eu tenho que ir? Desce do capitão e regrupa lá no prédio. Regrupa no prédio. Desce do capitão. É pra te seguir, baca? Vai pro prédio. Desce, desce, desce geral, desce geral. Quem quer prosseguir, quem quer prosseguir? Vem comigo, vem comigo. Tem que ir guiando, tem que ir guiando aqui. Eu vou te seguir, médio. Vai guiando o Juninho. Três peitos, três peitos lá embaixo. Vai guiando o Juninho, vai guiando o Juninho. Vem pro prédio, vai pro prédio, do outro lado aqui, ó. Vem pro N, vem pro N, vem pro N, vem pro N. Tem que ir pro J6, tem que ir pro J6. Vem pro N, vem pro N, regrupa no prédio, regrupa no prédio. Desce, desce, desce. Bora, bora. Meu Deus do céu, não tem muita gente. Vai, 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 vai. Porra, aonde quer pra ele? Cuidado. Meu Deus do céu. Segue eu aqui Juninho, segue eu. Bora, 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 bora. Pula aqui, pula aqui, pula. Pula mais cara, vamo bora. Pula mais cara, vamo bora. Pula mais cara, vamo bora. Meu Deus do céu. N7, N7, vamo pro N7 rapaziada. N7 e N8, bora, bora. Todo mundo junto, N7 e N8, bora. Cuidado do metrô, tem cara no metrô. Meu Deus do céu daí. Bora, todo mundo junto, todo mundo junto. Vamo, 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 vamo. Para, 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 só bora. Parou, parou, parou. N7 e N8, N7 e N8. Só segue o outro Juninho. Vamo, vamo, vamo. Juninho, segue aqui, segue aqui ó. Aqui ó, segue aqui ó. Segue aqui Juninho, N7 e N8, N7 e N8, vamo bora. A base principal do norte fica a alguns quadrãs do porto. Mas pra levar o refém em segurança, eles vão precisar atravessar uma floresta densa. Assim que entraram na floresta, o norte começou a sofrer ataque de todos os lados. Mas eles estavam muito bem preparados pra esse momento. Meu Deus do céu, velho. Tô descendo pra pro Tug rapaziada, só vamo. N7 e N8, só bora rapaziada, só bora. Parou, vamo, 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 vamo. Meu Deus, tô atacando os memes. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Continua, continua reto Juninho, continua reto. Vamo Juninho, vamo Juninho. Vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho. França parou, tu vai mandar Juninho. Enquanto o Nosh levava o refém de segurança para a base deles, a Aliança do Sul começou a reunir todas as suas forças na ponte E como o Nosh conseguiu trazer o refém de segurança, chegou a hora de entregar a premiação Então, eu filho do Recruto Osvaldo, acabei de ovo, muito obrigado, gostaria de agradecer a todo mundo aí por ter me ajudado, daqueles piratas vagabundos, gostaria de agradecer Olha, vou explicar a vocês como que a bomba pode ser usada, beleza? Vocês vão estar ganhando aí 10 ogivas nucleares, beleza? Mas vocês vão chamar ela com apenas um supply drop Então eu vou estar entregando a bomba para vocês, vocês vão ter que levar essa bomba até o local que vocês querem tacar ela Assim que vocês tacarem a bomba no local desejado, vocês tem 2 minutos para sair de lá Em 2 minutos vai vir o jaz com a algiva nuclear e vai explodir tudo e vai devastar os 10 quadrantes e vai vir uma radiação tão forte que ninguém mais vai conseguir habitar naquele local Então vocês vão aniquilar uma região por completo Entendido, vamos usar com muita sabedoria A bomba vai continuar explotada Vai continuar explotada, infelizmente Então vocês vão ter um alvo nas costas o tempo todo Com um resgate bem sucedido feito pelo norte, a Aliança do Sul começou a cercar a base deles pela floresta Todos com a mesma roupa e o mesmo objetivo Tomar a bomba de dentro da base do norte Base de raid começaram a ser construídos ao redor e a guerra já estava declarada O norte virou uma verdadeira zona de guerra Centenas de jogadores se matando, alguns infiltrados e outros a pena de sniper de longe O caos reina no meio da floresta Mas o sul e o sudeste estão em território inimigo atacando Já o norte tem aliança com todos ao redor Se eles se reunirem, essa guerra pode acabar em minutos Mas, como estamos falando de poder, as pessoas fazem de tudo para obtê-lo Até mesmo trair seus próprios aliados O nordeste, sem falar uma única palavra, começou a bombardear a base do norte A cada ataque, o norte perdia cada vez mais o controle da situação E foi quando o líder do norte, Tep, decidiu tomar uma decisão drástica Vamos, 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 Tep, o lado aqui tá limpo, vem, vem Aonde, 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 aonde? Lado do 190S, eu não tô vendo ninguém Bora, galera, galera Bora, todo mundo sai junto comigo, tô saindo com a bomba da base, rápido, rápido, rápido Aí tá limpo, Klyp? Vamos, vamos pra cá pro... Dá pra lá pra mim, dá pra lá pra mim Bora, rapaziada, eu tô saindo com a bomba da base Bora, bora, vem comigo, vem comigo todo mundo Vem pra proteger a bomba, vem pra proteger a bomba, rápido Vem pra proteger a bomba, pô Nasci, nasci, menor O carro tá na ponte, rapaziada, vambora Calma, tô chegando, tô chegando no carro Time, time, tira o nosso bermuda Bora, 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 tô aqui, tô aqui Vai, 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 entrei, tenta todo mundo Entrei, entrei, bora, bora Vai, senha menor, vai, senha menor A senha, senha, rápida 7461, 7461, 7461, 7461 Bora, 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 bora É bora, boda, só vai, só vai, só vai Vambora, vambora, vambora Vai, menor, celebra, celebra, celebra Vambora, vambora Vai, menor, vai, menor Vamos, vamos, conserta essa porra aí, conserta essa porra Vambora, caralho Ele vai tacar onde? Vamos tacar onde? Na base do recruta, na base do recruta, na base do recruta E onde é que é? Vai, vai puxando a frente Se fudeiro, se fudeiro, cara P21, 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 a base dele P21, P21 Vamos, vamos, vamos P21, bora, bora, bora Ganado, só joga na porta dele Não, mano, é, o bagulho pega 10 quadrante, cara Isso é jogar perto lá e é GG, velho Vouca virar, vouca virar, vouca virar P21, P21, vai pelo trem P21, rapaziada, bora Vouca virar Pela aí, pega a linha do trem, pega a linha do trem Não, não dá pra ter não, tô gravando, tô gravando, eu juro que... Bora, 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 bora Muito mato, viada, muito mato no trem Acelera Não, não tem mato nenhum no trem, pô Não tem mato nenhum no trem, vai por cima da linha Não tem mato no trem, não tem mato no trem, é Vai por cima da linha do trem, rápido Pessoal, vai chegar lá e vai Onde que é o raio? É a equipada da base Deve, meu irmão, chegou perto, já joga Sim, 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 relaxa Bora, só bora, só bora Aqui a gente chega lá em cima da base dele, bem dizendo Vamos ter a nossa vingança, porra Bora, porra É turi pra caralho Vamos É a tropa do norte, caralho É a tropa do norte, porra Segura Mas tem algo que eu não contei pra vocês nisso tudo É que no segundo dia, após o recruta sofrer vários ataques do nordeste Ele trocou o local da base saindo do sul e indo morar em território inimigo Olha essa base, dá um tourzinho se você quiser, meu amigo Tem pique para matar inimigos E nós vamos trazer aqui a ogiva pra cá pra gente tacar em algum lugar Tá vindo Tá vindo Só quer dizer um passaponte para o aeroporto? Não Tô indo pelo trem Tô vindo um carro, tô vindo um carro, tô vindo um carro Matei, matei, eu acho Trocado, vem, trocado Vem, galera, vem, galera Matei, matei um Vem Muita roqueta Vem, 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 vem Vem, vem, acertei o carro Meu Deus do céu Cadê a ogiva tá aqui? Tá por aqui Eu falei pra tu, eu falei pra tu Vem, corre, eu morri Mano, eu não sei, eu não sei, tem gente, cadê? Ah, tem dois Peguei, 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 peguei Pegou, pegou Cinco de vida, viado Tô indo pra nossa base aqui Tá com o Chubby, tá com o Chubby, tá com o Chubby Mano, deixa o Chubby correr Mano, corre Chubby Filho de uma régua Corre, meu amigo Corre, meu amigo É nossa, é nossa, para, para, gente É meu, é meu, é nosso É nossa, é nosso Entrei na base, entrei na base Entrei na base, entrei na base Mano, é nossa, é nossa, é nossa Entrei na base, peguei, peguei Não, na base nossa, na base nossa É, 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 tá exatamente aqui, pô Caralho, viado O Sul construiu uma verdadeira fortaleza E agora, como eles têm a posse da bomba nuclear O Norte, em desespero, reuniu os jogadores que sobraram E partiram pra cima com tudo Em alguns segundos, eles já haviam construído uma base de raid Mas o Sul já estava totalmente preparado pra esse momento Avançando e matando um por um O Norte, sem entender o que estava acontecendo Matou até seus próprios aliados No meio da guerra, tudo tá valendo Todos estão lutando pela vitória Matei, 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 matei É amigo, é amigo, é amigo, vem, vem, vem Matei, matei, matei Matei os dois, matei os dois Boa, boa, você que tá lutando aí, meu irmão? Matei os dois, matei os dois, tem que entrar na rua, vem E no final, apenas os mais fortes irão sobreviver Agora a Aliança do Sul possui uma bomba nuclear E pra decidir como eles vão usar Convocaram todos os aliados pra uma reunião Todos os seus apoiadores estão reunidos nessa sala Depois de uma longa conversa A decisão já estava tomada O Nordeste seria aniquilado Todos da Aliança do Sul se reuniram na frente da base E partiram pra missão com um plano bem elaborado Como a bomba nuclear ainda aparece no mapa pra todos verem Eles vão usar o metrô e assim se movimentar por baixo da terra Enganando a todos os inimigos Como previsto, todos correram pra entrada do metrô E começou uma guerra Mas o Sul já estava a caminho do Nordeste Sem que ninguém percebesse Tá tudo indo perfeitamente como planejado O Sul agora entrou em território inimigo E o líder do Nordeste Em sua última tentativa foi com tudo Peguei a bomba Cadê, 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 peguei, peguei Tá safe Cadê, cadê, cadê É aqui Joguei alemão Foi Joguei Tá porra viado Fodeu viado Corre caralho Meu Deus, largou Tá despondendo tudo Tá despondendo tudo, viado Ué, matou todo mundo Viado que tava no caminho Limpou até o farol, mano Limpou Mano, limpou Acho que uns 30 quadrantes, viado O Sul usou a bomba nuclear no Nordeste Aniquilando seu maior inimigo Mas o Nordeste é realmente o maior vilão do servidor? Sim, eles cobravam taxas e explodiam a base de todos que foram contra suas ideias Mas o Sul e o Norte vem fazendo a mesma coisa desde o primeiro dia Então a pergunta que fica é Quem são os verdadeiros vilões disso tudo? No amanhecer seguinte, após todos esses acontecimentos Os jogadores continuaram suas histórias O Norte, após ser apunhalado pelo seu maior aliado Começou um projeto de morar toda a fronteira Trazendo mais segurança pra todos da Aliança do Norte Já o Sul firmou sua parceria com o Sudeste Agora começaram o processo de dominar o território do Centro-Oeste e Nordeste Mas enquanto isso tudo acontecia Tem jogador abrindo um PESC-PAG Alugando quartos em troca de armas Fizeram até mesmo um museu dos streamers de Rush E esse ficou bem legal Mano, a gente só tem uma parte aqui que tá liberada, tá? Que é a área dos streamers, tá bom? Aqui tem os idealizadores Eu, Limpi, gostoso E o outro vai aparecer aqui já já Nós já temos aqui sinalização de saída de incêndio Que vai sair daqui a pouco Agora vem ver essa maravilha Meu Deus Eu vou apresentar pra vocês, tá? Nós temos o nosso famoso Dubon Caraca! Ô, Dubon tem um bigodinho, hein? Nossa, que bonitinho Tem um bigodinho de Nesquik Mano, olha o Chubb Olha essa foto do Chubb E esse tanque? Meu Deus, caralho Tupi o perninha Aí eu boto um hippizinho aqui Porque aqui já foi de base, né? Não faz mais like Temos o Shocker chupador de limão O Shocker bonitão, hein? O Gerrat Que o Gerrat já se foi Depois desse que ele tem streamcraft Ele só chorou Temos o Júlio Tem mais gogó que ele que eu sou aqui, ó Cara, esse aqui é bonito mesmo O Henrique, famoso GR fudido E temos o Toddinho Olha o Toddinho Olha, eu tinha cabelo Eu tinha cabelo, eu tinha cabelo, ó Eu não sabia se eu vou usar essa de cabelo mesmo Essa é a minha primeira vez fazendo um vídeo dessa magnitude Foram três meses de preparação, gravação e edição Eu espero de coração que vocês tenham realmente gostado Se gostaram, tamo junto e até a próxima